O mercado financeiro não permite que você fique parado. Por isso, criamos o Genial 360, um programa exclusivo para você ampliar a sua visão de mercado. Você vai ficar três dias lado a lado de quem é referência no mundo dos investimentos. Aprendendo os conceitos aplicados pelos nossos especialistas. Fazendo relacionamento com quem realmente vive o mercado. E tendo a oportunidade de se conectar e entender as estratégias adotadas pelo CEO de uma das plataformas de investimento que mais cresce no país. Mas atenção, as vagas são limitadas. Afinal, queremos que você interaja diretamente com esses grandes profissionais. Garanta agora a sua vaga. Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 30 de agosto. Dias de fortes emoções. Dia de queda nas commodities metálicas. Dia de queda do petróleo. Dia que o mundo amanheceu com uma cara pró-risco. Mas aí veio os dados da economia americana simplesmente mais uma vez mostrando que nunca aposte contra os Estados Unidos. Brincadeiras à parte. Mais um dado forte. Tanto da confiança do consumidor americano. Mas principalmente da criação de vagas de trabalho. É surreal. Depois a gente vai mostrar para vocês. E um dado de preços do setor imobiliário que vem enfraquecendo. Então acho que o mundo continua com essa mesma situação. Mercado de trabalho nos Estados Unidos apertado. Confiança do consumidor com a queda da gasolina voltando a subir para patamares robustos. E ao mesmo tempo a gente vê enfraquecimento tanto da parte de PMAs quanto do mercado imobiliário. Mas tudo começou hoje já com a queda forte do minério. Voltando a trabalhar abaixo de 100 dólares. E a gente viu simplesmente esse dado aqui. Que mostra para a gente qual é o tamanho do problema. Nem mostra. É só mais um indicador que nos sinaliza que o problema na China... É difícil mensurar o tamanho do problema. Onde vai chegar. O fato é... Depois da Evergrande, que era a maior construtora da China. Que acabou virando Everpequena. Agora a maior é a Country Garden. E soltou os dados dela. Simplesmente vendas no primeiro semestre de 2022. Simplesmente te pegar números que 96% caiu o faturamento da empresa. 96% reforça aquela tese que na China o governo baixa os juros, estimula. Mas alguém tem coragem de tomar mais crédito? Alguém tem coragem de comprar mais um imóvel se tem a insegurança que os imóveis sequer vão ficar prontos? Entrou aquele ciclo ruim. E o fato é, infelizmente, o nosso querido minério caiu 5% e voltou a trabalhar abaixo de 100 dólares. Agora em Singapura, na sessão noturna, 98 dólares. Depois teve alguns dados de inflação na Europa. A gente teve a inflação na Espanha, que era esperado 10,7% e veio 10,3%. É um bom número, mas, senhores, comemorar a expectativa de 10,7% e vem 10,3% é difícil. Depois veio a inflação na Alemanha, literalmente, dentro do esperado, mas em patamares bastante robustos. Era esperado 8,4%. Desculpa, veio melhor que esperado, tá? Não, na verdade, melhor que a última leitura. Saiu 8,4% e a última leitura era 8%. Desculpa, piorou em relação à última leitura, eu peço mil desculpas. Mas o tema hoje da Europa é um tema que já vem incomodando o mundo inteiro. É um tema que foi, na minha opinião, um dos principais pilares, por que o euro trabalhou abaixo da paridade, que é a questão do custo da energia. Desde anteontem à tarde, ontem principalmente, começou a ficar claro que os governos europeus estão se reunindo para tentar achar alguma solução para essa questão dos preços de energia. O que vai ser feito, senhores, é difícil a gente ter noção exata do que vai ser feito, mas provavelmente o mundo vai acabar mudando, vai acabar tirando, vai virar um problema fiscal. A conta do alto preço da energia na Europa vai acabar virando um problema fiscal. Estão querendo instituir um cap no preço da energia nos Estados Unidos. Bom, deixa eu ver, eu só queria achar aqui as notícias que... Bom, vou desistir de procurar, daqui a pouco ela aparece sozinha. Bom, outros dados... Aí vieram os dois dados que realmente vieram e machucaram o mercado. Para mim, o dado mais forte foi referente à criação de vagas. Simplesmente, olha o que aconteceu na criação de vagas. Primeiro, só para mostrar para vocês, que eu já achei o que estava procurando, qual foi o impacto no preço da energia desde que ontem começou a ficar mais provável algum tipo de cap, algum tipo de ação governamental para tentar balizar algum preço de energia. Bom, simplesmente, o preço da energia, que bateu quase 1.000 euros anteontem, agora está 600 euros. Em três dias, o preço da energia na Alemanha, a energia futura, caiu 20%. A gente pode falar no auge, no raio bateu 1.000, aqui bateu 1.000, está 1.055, e agora está 600 euros. Essa mesma coisa também teve impacto no preço do gás. O gás hoje está caindo na Europa, vamos ver qual é que está o gás agora, na Europa caindo quase 8%, em três dias o gás está caindo 22%. Então, um dos problemas da Europa, eu acho que a solução está longe, mas vai se tornar, tende a se tornar um problema mais fiscal do que efetivamente, é um problema que vai, não, é uma mistura de problema fiscal com alto custo de energia. Afinal de contas, quando a gente está falando de gás a 200, era 50. Então, quando a gente olha para o setor real, olha para o bolso do consumidor, ainda é muito alto, mas devolveu boa parte desse crescimento a lá Bitcoin, a lá crescimento exponencial. O que eu acho importante a gente começar? Aí veio o dado, antes disso, veio um dado bom no Brasil, que chegou a fazer com que as taxas de juros no Brasil trabalhassem no tom positivo, desculpa, com queda. Veio o GPM no Brasil, que veio abaixo do que o mercado esperava. Era esperada uma queda de 0,54 e veio uma queda de 0,70. Aí depois, às 10 horas da manhã, veio o dado de preços de casas nos Estados Unidos. Era esperada uma alta de 0,9 mês contra mês, veio uma alta de apenas 0,44, levando um crescimento anual de surreais R$ 19,20 ao ano para R$ 18,65. A gente pode até pegar aqui o dado... Bom, é muita aba aberta, senhoras, eu vou diminuir, isso aqui está dando problema quando a gente faz isso. Bom, depois de pegar um dado abaixo do esperado, nos preços, na alta dos preços das casas dos Estados Unidos, a gente veio o pior dado. Os dois dados que vieram muito fortes para os Estados Unidos. Simplesmente voltaram-se a criar vagas acima do que o mercado de trabalho estimava. Simplesmente voltamos a ter quase duas vagas para cada americano procurando trabalho. Simplesmente era esperado uma queda e veio uma alta na criação de vagas. Só para passar os números aqui... Deixa eu pegar certinho o número aqui... Era esperado que o número fosse 10.375.000 vagas de trabalho disponível, vindo de 10.698.000, ou seja, 10.700.000 e veio 11.239.000. Vou repetir. Era esperado 10.375.000 vagas disponíveis para o americano trabalhar e veio nada mais do que 111.239.000. Esse foi o dado, juntando com o dado da confiança do consumidor, que era esperado 98 pontos, vindo de 95.3 e veio nada mais, nada menos de 103.2, reforçou a tese que o Fed vai ter um trabalho, mas muito duro para se fazer, para derrubar essa inflação. Senhores, quem puder dar o like, é importante a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo e também quem puder fazer a alegria da Denise e puder acionar, se inscrever no canal, a gente está muito perto de bater a nossa meta de inscritos do mês. Bom, voltando ao raciocínio, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo queda nas commodities e um aumento forte no mercado de trabalho justamente na semana que sai o payroll. Sexta-feira tem payroll, quinta-feira tem auxílio-desemprego, o primeiro indicador de mercado de trabalho veio o indicador muito forte. O que é importante? Qual é a principal mensagem de todos os membros do Fed? Temos um longo caminho para ser feito, o caminho é duro, temos que deixar os juros restritivos por muito tempo. Se tiver que causar dor, é o preço que a gente tem que pagar. Sobre hipótese nenhuma, vamos repetir o erro que foi feito na década de 70, que na primeira sinalização de queda de inflação, o Fed, na época, afrouxava os juros. Esse é o principal recado. Eles querem ver números de inflação caindo para se mexer, para começar a discutir, ter um discurso mais transparente. Vamos transformar tudo isso em números. Vamos começar a fechar umas abas. Bom, aquilo que a gente falou, a confiança do consumidor sobe para o nível mais alto desde maio. Sempre lembrando, eu tenho um viés que a confiança no consumidor nos Estados Unidos tem uma ligação umbilical com a questão de preço de gasolina. E não é à toa que não só apenas a confiança do consumidor americano subiu para 103, quanto a própria aprovação do Biden subiu. Então, ou seja, gasolina tem um peso enorme na confiança do consumidor e, por sua vez, no nível de aprovação do presidente americano. Bom, apesar, isso aqui é super importante, isso aqui vai remeter àquela discussão de queda nos preços flexíveis que é esperada e quando é que os preços rígidos, os thick prices, vão começar a cair, que é essa que é a briga do Fed. É briga de cachorro grande, é briga grande. Como é que a gente derruba a inflação dos preços rígidos? Por que eu estou falando? O aluguel é um desses componentes. O aluguel, ele corresponde a 0,3% do CPI, 0,4% do Código CPI e, simplesmente, dentro quando saiu esse dado do imobiliário, também saiu o dado mostrando que os preços dos aluguéis estão subindo a 10% ao ano. Ou seja, mais um indicador que a briga que o Fed tem é briga de cachorro grande mesmo, tá? É briga grande. Bom, outra coisa que aqui nada mais é que aquele gráfico que a gente falou pra vocês de criação de vagas, voltando, quase tem duas vagas em aberto pra cada americano querendo trabalhar. É surreal. Por isso que a luta do Fed vai ser uma luta em glória, uma luta dura. O Paulo falou, claro, na sexta-feira, tá? É inconcebível você ter duas vagas em abertos pra cada americano querendo trabalhar e você ter uma inflação de 8%, 8,5% no cheio, 6% no core. É inconcebível. As coisas não estão conversando. São inconsistências que vão ter que ser trabalhadas. E, obviamente, o preço disso vai acabar a ser causador. Que o desemprego vai ter que ir pra cima de 4%, provavelmente vai ter que ir pra cima de 4% nos Estados Unidos. Bom, outra coisa super importante. Isso aqui requer um pouco de atenção. Quando foi anunciado ali em março, quando foi anunciado em junho que ia começar o quantitative tightening, tá? Ele vai começar agora, a partir de setembro, começar a tirar 95 bilhões do sistema. O que que tava acontecendo até então? Até então, a maneira que o Fed recolhia, ele começou com 35, 65 e vai agora pra 95 e vai linha reta em 95. Mas esse encolhimento do balanço americano era simplesmente não renovar os cupons. Pra primeira vez agora, o que tem de cupom vencendo não é suficiente e o Fed vai ter que tirar do sistema perto de 13 bi mensal, que é um dos maiores números desse aperto quantitativo. Então, resumo, o quantitative tightening em setembro vai começar a bater nos preços. Efetivamente, agora o dinheiro vai sair do sistema. Até então, é deixar morrer. Agora o dinheiro vai sair. Ele vai ter que vender título público da sua carteira. Vai ter que vender hipoteca da sua carteira, tá? Vai, literalmente, recolher dinheiro do sistema. E esse dinheiro que tá aí, esses nove trilhões que estão nos sistemas, é o responsável, o número um, por o S&P ter performado o que performou de 2010 a 2020, que os criptoativos performaram, e que os preços imóveis performaram. Ou seja, não vamos mentir, todos os preços desses ativos hoje têm dentro da formação dele um aspecto de bolha. O excesso de dinheiro, a juros de graça, a juros negativos, botar esses ativos a preços, talvez, como as valuations que não correspondem com a realidade, e principalmente, não corresponde com o Fed, deixando o sinal claro. Whatever it takes, a gente vai derrubar essa inflação. Se vai ser a 4, 4,25, 4,5, 3,75, amigo, é tentativa e erro, e vamos acompanhar, e se eu tiver que errar, eu vou errar pra cima. Bolsas globais, tá? Dow Jones caindo 0,55, S&P caindo 0,88, e o Nasdaq caindo 0,87. Hoje, o nosso Bovespa, infelizmente, não tá segurando o rojão. E por que que não tá segurando o rojão? Além de ser, além de estar performando, devido a esses números da atividade econômica americana muito forte, o peso de commodities no Brasil. Vamos lembrar, olha quanto tá caindo o petróleo, tá? Olha quanto que tá caindo o petróleo hoje. Ontem, quem salvou o Bovespa foi Petrobras. A alta do petróleo com a questão do Iraque, tá? Simplesmente o petróleo, que ontem subiu 4, me cai 6 hoje. O Brent voltando a trabalhar abaixo de 100 dólares. Pô, petróleo caiu 5, 6, quase 6%. Minério também caiu abaixo de 100 dólares, a 98 dólares. É difícil a nossa Bolsa segurar. Ela vem se diferenciando há muito tempo. Há mais de duas semanas, a nossa Bolsa vem se diferenciando. Mas com commodities apanhando. E agora, as Bolsas Globais apanhando, porque o Fed provavelmente vai ter que ser muito mais duro do que ele tava imaginando. Ou, nem digo isso, ele vai ser duro, tá? E cada dada, hoje, o mercado entrou naquele momento. Dado bom de atividade econômica, é péssimo para ativos financeiros, porque significa que o Fed vai ter que ir até mais longe do que ele imaginava. Aí, só para contextualizar essa bagunça inteira, hoje, tá? O Taiwan detectou voos de drones civis e ele disparou a título de aviso, tá? Eu não atribuo quase nada desse telofre global a isso, o que dá para falar que as ações chinesas nos Estados Unidos sofreram depois que foi detectado que o exército de Taiwan soltou, disparam avisos contra drones civis perto do estreito de Taiwan, tá? Eu não atribuo muito desse evento aos preços ativos globais hoje, tá? Bom, os dados fortes da economia americana simplesmente fizeram a taxa de juros americana de dois anos, que a taxa de juros americana de dois anos é que mede até onde o Fed vai, quando que ele vai parar. Essa é a principal, não é olhar o dez anos, muito pelo contrário, o dez anos pode acabar sendo influenciado por flight quality, mas principalmente por play de expectativa de recessão. Bom, em outras palavras, taxa de juros americana de dois anos a 3,47 na máxima desde 2007, lembrando, a crise imobiliária foi em 2008, tá? Então, realmente, o mercado de dois anos já está no patamar relativamente esticado, que significa o quê, em outras palavras? Que o mercado já precifica que o Fed Funds vai ali pra perto de 3,90 em março, tá? 3,90 já está em março, ou seja, entre 3,75 e 4, e o mercado pode migrar pra cima de 4. Mas ainda tem um trabalho árduo do pessoal do Fed pra fazer com que o mercado tire essa queda. O mercado já vê, bate 3,90 e fecha o ano ali perto de 3,55. Mas realmente, vamos ser muito sinceros, o mercado já deu uma bela reprecificada, tá? Só lembrando a frase que o Kachahari falou ontem, que acho que é uma frase emblemática, tá? É aquilo que a gente sempre falava, até em tom de brincadeira, quando o S&P estava 4,200, 4,300. O que a gente falava aqui pra vocês? Porra, poxa, só digo o seguinte, o Jay Powell vai jogar o golfe dele esse fim de semana bastante irritado, tá? O mercado passou o verão quase inteiro dando de ombros pras declarações do membro do Fed. Quando uma bolsa me cai 4%, olha aqui que um dos membros do Fed, que agora é o mais tranquilo de todos, virou um dos mais duros, tá falando. Kachahari, feliz pro mercado ver cair 4%. O mercado finalmente está entendendo a mensagem que a gente vai endurecer a política monetária. Bom, olha quantos membros do Fed falaram hoje, tá? Deixa eu até dar uma atualizada aqui. Hoje foi, detalhe, de oficial, só tinha o Williams de Nova York, tá? Mas aí, senhores, veio todo mundo, tá? O Barking, o Barking falou assim, Fed, vamos fazer o que tiver que ser feito pra combater a inflação. Ponto. Já diz por si só. O Williams, o tamanho da alta de setembro é data dependente. E ele fala, tem que, a gente vai fazer também o que vai ser feito, vamos deixar a taxa no restritivo. O que é taxa no restritivo? É muito parecido com o discurso do nosso Roberto Campos. Vamos deixar o nível da taxa de juros que vai num nível que contrai a economia pra esfriar o mercado de trabalho. E vai ficar por um bom tempo. Essas são as mensagens. O Bolsic também falou hoje, tá? Foram quatro, ó, Bolsic do Fed. Foram quatro membros do Fed, todo mundo praticamente na mesma direção. Então, realmente, o que dá pra falar aqui, ó? Bolsic, Fed vai continuar se movendo de forma cautelosa, mas vai continuar se movendo até chegar no nível restritivo e lá parar por muito tempo. Então, eu acho que o mundo não sabe mais o que o Fed tem pra falar pra passar o principal recado dele. Eu vou esfriar essa economia. Se tiver que causar dor, tanto no consumidor quanto no setor real, é o preço. O que tá errado é isso. Eu não posso ter dois milhões de vagas, duas vagas, mais de 11 milhões de anos, duas vagas de trabalho aberto pra cada um americano querendo trabalhar com inflação desse nível. Eu não posso... Não se conversam tão errados. Eu tenho que trabalhar esse ponto. Bom, deixa eu pegar aqui alguma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, Reino Unido, expectativa de inflação ali rodando a 18% em março do ano que vem, 13% agora em outubro. Igualzinho aos Estados Unidos. O inglês normal tá tendo que fechar suas contas com cartão de crédito. A utilização de crédito rotativo via o cartão de crédito tá no maior nível desde 2005. Bom, tentando amarrar os pontos desse dia que foi realmente bastante diferente. O que foi diferente? O dia amanheceu com dados ruins pras comodas metálicas. Ok, o mercado já abriu com isso. O dia amanheceu com a informação que apesar da questão da renúncia do clérigo no Iraque, que é o segundo maior produtor do OPEP, o fluxo de petróleo dentro do Iraque tá fluindo normal, derrubou o petróleo. Tão ruim pras comodas. O mundo começou com uma tentativa de recuperação das bolsas americanas e das bolsas europeias depois das fortes quedas de sexta e da queda de segunda. Bolsa europeia, ela teve o reforço, o impulso da, não digo eminência, mas dessa coordenação pra ver se os governantes da zona do euro conseguem resolver parcialmente esse problema de custo altíssimo da energia na Europa. A mota vai se transformar num custo fiscal. Ok. Quem tem poder, quem é mais responsável, quem tem conta mais equilibrada vai pagar menos. A Itália, coitada, é um peça-chave nessa equação de uns que vão mais sofrer e lembrando agora dia 26 de setembro vamos ter eleições na Itália. Brasil, ele foi tão, ele conseguiu ser tão resiliente, tão blindado, que hoje, infelizmente, por causa das commodities e por causa dessa aversão a risco global vindo dos números muito fortes da economia americana, não tem como, ia ser muito difícil o Brasil realmente conseguir se descolar do resto do mundo. Vamos ver, por exemplo, como é que está o DXY no intraday. Só para vocês verem o que é volatilidade. DXY, que chegou a trabalhar a 109,10, já voltou para 108,68. se botar em 3 dias, ele chegou a botar a 109,40. Olha aqui, chegou quase, olha a volatilidade do DXY. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo hoje. É difícil o Brasil, me surpreenderia muito o Brasil conseguir ter essa resiliência, o Brasil vem surpreendendo, não vamos fugir da realidade, o Brasil vem surpreendendo a resiliência. E o motivo dessa resiliência dos ativos brasileiros tem nome e sobrenome que é o fluxo de estrangeiros. Que no pregão de sexta-feira, que foi o pregão do Jackson Hole, que foi o pregão que o Powell finalmente fez com que a ficha caísse nos mercados globais, o Nasdaq caiu 4%, o S&P caiu mais de 3%, a gente teve uma saída de estrangeiros, sim, de 46 milhões de reais. Nada. Nada. Num dia que o Nasdaq caiu 4%, a gente tem uma saída de 46 milhões depois da performance da nossa Bolsa e com o estrangeiro no raio histórico, raio histórico não, o raio do ano com quase 72 bi de dinheiro já aqui dentro, saiu 41. Pô, é muito bom. Vamos ver como é que vai ser o fluxo de ontem e vamos ver como é que vai ser o fluxo de hoje que vai aparecer na quinta-feira, tá? Lembrando, a semana continua recheada de dados. O principal vai ser o payroll na sexta-feira, mas esse dado de criação de vaga de trabalho foi uma ducha de água gelada no FED. Se o Caixa Rari estava feliz porque o mercado sofreu na sexta-feira, ele já está, já vai tomar um Lexotan hoje, porque quando viu essa criação de vagas que era esperado 10 milhões, 10 milhões e 375, e subiu para 11, quase um milhão a mais, quase um milhão a mais, tá? Então mostra que realmente o mercado de trabalho americano está muito apertado, a confiança do consumidor americano medida pelo borde pulou de 98 para, era esperado 98 e veio para 103, mostrando que o consumidor americano continua resiliente, ou seja, os dois pilares que o FED está trabalhando, que é o mercado de trabalho e o consumo americano, hoje deram dois tapas na cara do FED, falou, amigo, teu trabalho é duro mesmo, vou te avisar, o J. Powell, teu trabalho é duro, tá? Você deixou essa festa aí virar uma rave durante semanas, anos, agora, amigo, vamos virar, vamos virar a página que a festa acabou, acabou, agora só pode, agora só tem água aqui na festa, acabou qualquer tipo de bebida, só temos águas e digo mais, e pouca água, então vão para casa porque aqui a situação está ruim. Brincadeiras à parte, eu acho que a verdade não é crua essa, tá? Os dados, o que o FED falou na sexta-feira foi um recado muito forte e está todo mundo data dependente. Na primeira data relevante do mercado de trabalho foi uma paulada, não foi, foi uma paulada, tá? E sexta-feira a gente tem paywall. com esses dados você acha que o pessoal mais duro do FED vai ganhar mais peso? Sim ou não? Sim. E sinceramente, hoje, é difícil descobrir quem é o mais doves, tem um que é o mais doves do FED, só tem um, mas é provavelmente o doves do FED vendo esses dados hoje, provavelmente ele também vai jogar a toalha. Então é isso, senhor, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui conosco, não esqueçam de dar like, vai, lá vou, 100, 600 pessoas de novo aqui conosco e menos de 300 likes. É, eu fico sem palavras, a chapa vai esquentar, mas faz parte, só pago pra isso também, né? Então, quem puder dar o like, a gente agradece, espero vocês cinco e meia da tarde, tomara que eu esteja, tomara que os mercados locais me surpreendam e mostrem a resiliência. Eu acabei falando pouco do real, tá? O real é a pior moeda do mundo, hoje, perdendo 1%, 1,08 a 5,08. O que que eu atribuo ao real? O real, na minha opinião, friamente falando, ele foi beneficiado por um efeito short gama, tá? Se vocês olharem hoje, o maior número de contratos em abertos é um strike de 5 reais. Existe um efeito, o que que é o efeito short gama? Existe muita put de 5 reais. Quem vende é o market maker que vende a put. quem compra é o mercado. Quando o market maker vende uma put, ele automaticamente está comprado em dólar. O market maker não trabalha no direcional. Ele tem que neutralizar esse risco e vende o delta. Ele vende o dólar futuro. Só que cada dia que o dólar cai mais, ele tem que aumentar esse delta. Então, ele fica todo dia na margem, ele já amanhece dormindo. putz, eu tenho que vender mais quantos contratos hoje para ajustar meu risco, para ajustar meu delta. Ah, eu tenho que vender mais 5 mil contratos. Vende 5 mil contratos. Isso, na minha opinião, é que ajudou o dólar a bater 5,01, já que o market maker não ia ficar de braço cruzado vendo o dólar bater 5. Então, a queda, a performance do real é muito melhor que os outros pares, eu acho que teve essa influência do short gama que vai vencer amanhã e os market makers já ajustaram as suas posições na minha opinião. Então, é isso, senhores, queria agradecer enormemente a presença, mais uma vez, quem puder dar o like, dá o like, ajuda a gente, quem puder se inscrever no canal, se inscreve, que a gente está muito próximo de bater a meta mensal e espero vocês 5 e meia da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Você já é inscrito no nosso canal da Genial Investimentos, mas não está sendo notificado sobre nossas lives e vídeos novos? Então, calma, que eu vou te explicar como resolver isso. Posso clicar no botão inscrever-se, ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele e depois clique em todas. Mas, importante, certifique-se que as notificações estão ativadas no dispositivo. É só abrir o aplicativo do YouTube no seu celular ou o site do YouTube no computador. Clicar no ícone do seu perfil na parte superior à direita. Depois, em configurações, notificações e siga os passos na tela para ativar as notificações de inscrições. Só assim, o YouTube vai te manter por dentro de tudo o que acontece aqui no canal com conteúdos novos todos os dias. ativar as notificações. E aí vai te manter Obrigado.